Ai, um anão! Ai, bicho, me deu um susto agora! Tudo, seja bem-vindos ao Minecraft Apocalipse Zombi. Nosso objetivo é sobreviver 100 dias em um apocalipse zombi aqui no Minecraft. Filhotes, esse mapa já está aí na descrição pra vocês poderem baixar. E a partir desse exato momento, eu estou preso em uma cidade. O nosso objetivo real é sobreviver 100 dias enquanto a gente tenta coletar recursos. Isso aqui é o quê? Olha, dá pra gente fazer equipamentos de transporte. Isso é muito bom. Parece que aqui é o esgoto. Olha, parece que... Mano, a gente terminou de encontrar um sistema ferroviário. Tem um pouco de comida, nice. Parece que é nossa sobrevivência. Funciona ou não funciona? Eu não entendi. O trem está quebrado, filhotes. O trem não vai funcionar. Bem preocupante, bem preocupante. Eu acho que a melhor coisa que eu faço agora é retornar lá pra cima e começar a verificar aquelas casas. Porque eu preciso agora de recursos. Eu estou sem nada, mano. Só tem quatro biscoitos que eu terminei de achar. Olha, e tipo... Ali é o... Olha! Tem um sistema aqui de esgoto. Tem um sistema aqui de esgoto. Bora aproveitar então pra gente subir um pouco. E começar a verificar essas casas. O nosso objetivo aqui é encontrar recursos. Então já bora começar a dar um bisu por aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa que possa nos ajudar. Mano. Eu não sei exatamente pra onde eu tô indo. Olha! Já pego essa cama aqui que vai me ajudar muito. Achei mais um pouco de recursos. Achei uma pá também que eu posso usar. Não sei. E acaba linkando com outra casa. Mano. Aqui pelo visto não tem nada. A melhor coisa que eu faço agora é continuar explorando. Eu preciso de recursos. Eu preciso encontrar recursos. Olha! Parece que aqui tem uma... Hum, interessante. Um carro. Uma casa. Eu tenho que tomar cuidado porque daqui a pouco os zumbis vão aparecer igual loucos. Bora aproveitar então pra gente cair fora. E lembrando que esse mês de novembro está saindo vídeo de 100 dias todo santo dia. E é por isso que você tem que comentar, deixar seu like, se inscrever. Filhotes. Nesse exato momento, eu quero 1500 likes. Já deixei 1500 likes pra gente trazer os 200 dias de um apocalipse zumbi. Eu estou agora indo atrás de recursos. Uma flecha de veneno. Eu não sei se isso aqui vai ser útil. Mano. As casas são muito padrões. Eu não tô zoando. Ela é a mesma arte. Mesma... Hum, foi daqui onde eu vim. Olha, parece que tem um carro ali na frente. Seja bem-vindo ao apocalipse. Levei um susto agora. Eu não tô zoando. Levei um pequeno susto. Levei um pequeno susto. Como é que eu consigo subir? Eu não consigo. Aqui, ó. Aqui, aqui eu consigo. E a gente dá um parcozinho pra cá. E pronto. Assim eu consigo passar. E mano, é uma cidade gigantesca. Olha aquele prédio. Eu vou dar uma olhada naquele prédio. Tem... Mano, tem muita coisa pra gente fazer. Tem muita coisa pra gente fazer. O problema é que aqui... Eu não tenho recurso. Eu ainda não encontrei nada que possa me ajudar. Aqui, opa. A entrada dessa casa é aqui. Parece que isso aqui é o mapa da cidade, pelo que eu entendi. A gente está... Eu acho que a gente está agora... Aonde? Eu não sei. Calma. Eu acho que a gente está aqui, ó. Nessas... Aqui, ó. Aqui. Nesse X deve ser a gente. Caracoles. Acabei encontrando um novo mapa. Eu só preciso arranjar um jeito de conseguir entrar. Mano, eu preciso encontrar agora recursos. Vou terminar de verificar essas casas aqui. Porque a gente ainda está no nosso primeiro dia em um apocalipse zumbi. Daqui a pouco vai começar a anoitecer. Mas eu acabei encontrando essa estrutura, filhotes. Olha. Oh! A gente terminou de encontrar... Mano, isso aqui vai ser muito útil. Isso aqui vai ser muito útil. Isso é muito útil. Aqui tem um pouco de munição de... Equipamentos básicos. Tem um 8... 8, 8... Eu consigo quebrar isso aqui? Por favor, não destrua. Dropa. Ok. Vou levar isso aqui comigo. Peguei essa Craft Table também, que pode ser muito útil. Já que não está aparecendo ainda nenhum zumbi. Tem mais alguma coisa? Pelo visto... Fizeram uma barricada aqui para evitar os zumbis passarem. Escada. Não tem nada. Padrãozão. Bora aproveitar então, já que eu acabei coletando esse equipamento. Vou dar uma olhada naquele prédio que a gente estava passando. É aquele prédio ali? Sim. Mas... Olha, a verdade também. Só deixa eu dar uma olhada aqui, porque isso aqui é diferente. Aqui tem nada. Um balde. Vou levar. Aqui também não tem nada. Mano. A nossa sobrevivência está muito peculiar, fi. Opa, achei uma cenoura. Dá para fazer plantio. Mais nada. Ok. Olha. Tem gasolina? Cara, esse treco aqui tem gasolina. A gente pode usar ele para fugir dos zumbis. Então, já bora deixar ele aqui. E como é que eu chego ali? Por ali. Caracolos, esse prédio é muito grande. Eu preciso agora arranjar um jeito de conseguir passar, mano. E uma coisa que eu estou percebendo. Os zumbis aparecem mais à noite. Então, de dia vai ser o melhor momento para a gente começar a explorar. Eu consigo passar por aqui? Consigo. Eu vou dar uma olhada nesse prédio. Eu vou com certeza dar uma olhada nesse prédio. Olha. Olha a ambulância. Olha o que tem aqui na ambulância. Calma aí. Ok. A gente terminou de encontrar um equipamento aqui de combate. Eu preciso ser mais breve agora, porque vai começar a anoitecer. Eu sei que lugar é esse? Eu não sei que lugar é esse, não. Parece que é do prefeito. Aqui tem alguns ferros. Tinta. Tem pólvora. Eu quero comida, mano. Só estou atrás de comida. Oh, calma aí. Eu acho que com esses equipamentos que eu acabei coletando, eu consigo fazer alguma coisa. Mas, pelo visto aqui, mano, não tem nada. Cara, realmente é uma prefeitura esse treco. É uma prefeitura. Bora aproveitar então para a gente subir. E a partir desse exato momento, vou me alimentar com esses dois pães que a gente pegou. E bora entrar agora dentro desse prédio para ver se eu consigo encontrar alguma coisa, mano. Caracolos, filhotes. A cidade é gigantesca. Colossal. Eu vou continuar subindo. Parece que aqui é a primeira base de estação. Isso aqui é poção de... Eu não sei. Estou vendo que tem muitas... É sorte. É sorte. É uma poção de sorte. Olha. Calma aí. O que é isso aqui? É munição básica. Vai ser útil. Opa, comida. Estou ouvindo. Ok. Pega o restante dessa munição aqui. Isso aqui pode ser útil. Mano, vou pegar esse baiacu que ele vai ser o nosso pet. Levar esse peixinho aqui também para não deixar ele só. Eu estou ouvindo barulho de infectados. Eles estão quebrando os vidros? Eles quebram vidros. Não era para... Ok. Aqui tem duas áreas de proteção. Outro baú. Mais munição. Uma calça. Ok. Já dá para a gente equipar. Assim a gente já fica com a resistência um pouco melhor. Caracolos. Qual o experimento que eles estavam fazendo aqui? Não consigo identificar. Bora subir um pouco mais. Os infectados já estão começando a avançar cada vez mais. Mano, um peitoral. Tem comida? Tem um pouco de comida aqui. Um capacete. Ok. Está faltando só a bota. Mas eu acho que eu já tenho um equipamento muito decente nesse exato momento. Caracolos, filhotes. Caracolos. Só deixa eu dar uma olhada. Mano. Olha aquele ali. Filhotes. Eu ouviu alguma coisa aqui. Experiência. Eu acho que eu vou passar a noite. Bora passar então a nossa primeira noite. Bora agora para o nosso primeiro dia em um apocalipse zumbi. Os zumbis já estão me observando ali, filhotes. Mas eu preciso arranjar um jeito de descer sem que eles me peguem. Aqui seria muito bom a gente descer. Aí, nice. Não dá para passar. Já estou vendo que são muitos infectados que tem nessa área. Sai. Eu vou tentar voltar para aquela área onde a gente estava. Já que os zumbis estão quase cercando a gente. Aqui. Aqui, aqui, aqui. 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 Bora. Eles estão quebrando os vidros, filhotes. Tá. Eu preciso encontrar a prefeitura. Eu estou perdido agora. Eu estou perdido. Oh my gosh. Oh my gosh. Eu caí. Mano. Filhotes. Eles já estão vindo. Tem que ser rápido aqui. Eles ficam mais rápido aqui. Eu preciso sair daqui agora. Mano. A escada. Tem uma escada ali. Pega o machado. Ou não. Mano. O que aconteceu com o infectado que estava aqui? Machado, faça seu papel. Por favor, funcione. Não vai funcionar. Eu não tenho equipamento. Eu não tenho equipamento. Eu não tenho equipamento. Eu preciso sair daqui agora. Eu preciso sair daqui. Eu preciso encontrar um lugar seguro. Eu preciso encontrar um lugar seguro. Não dá. Por favor. Eu nunca pedi nada. Eu só preciso voltar para cima. Mano. Eu vou tentar encontrar. Sabe o que? Ali. Ali parece que tem alguma coisa. Bora para lá. Encontrei uma saída. Onde que eu estou? Olha. Já sei. Aqui foi onde eu peguei o machado. Não foi? Os zumbis já estão vindo para cá. Aqui. Eu preciso fugir para cá agora. Então eu vou usar esse item aqui. Para retardar eles. Ok. E aí a gente coloca assim. Eu não sei se funciona. Funciona. Eu acho que eles não conseguem passar agora. Caracoles. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu vou tentar montar o nosso abrigo em algum lugar. Mas não agora. Primeiramente eu quero começar a verificar um pouco mais o mundo. Então bora logo fazer uma coisa que eu vou precisar. Eu acho que eu vou fazer esse equipamento aqui para a gente. Eu peguei tinta? Peguei. Vou craftar esse equipamento. Deixa eu ver. Olha. Aquela munição que eu coletei serve aqui. Isso é bom. Isso é muito bom. E eu acho também que dá para a gente fazer outro equipamento. Que seria essa 12. Pega. Nice. E filhotes. Eu preciso agora de pólvora. Eu já tenho pólvora também aqui o suficiente. Pepita. Eu já tenho. Esse aqui é o mapa da área. Aqui. Pelo visto. Nessa região aqui. Parece que aqui deve ter comida. Alguma coisa do tipo. Eu vou dar uma olhada lá. E olha mano. Aqui em cima do prédio. Alguém pediu ajuda. Eu também vou dar uma olhada lá. Vou colocar aqui. A casa. Pronto. A gente já salva essa área. E assim a gente não se perde. Bora seguindo. Bora seguindo. Porque eu vou dar uma olhada aqui. Uma verificada nessa instalação. Ok. Pou. Não sei o que que tá escrito. Aqui tem alguns peixes. Olha. É um tipo de aquário. Aqui seria bem legal pra gente levar os nossos mobs. Mais pólvora. Isso é bom. Tem ferro. Mais comida também. E isso aqui ele varia pra onde? Uma muralha que parece que separa a cidade. Caracolos filhotes. A nossa situação aqui não tá muito boa não mano. Literalmente a gente tá em um apocalipse. Bora cair fora dessa parte da cidade. E a partir desse exato momento eu vou começar a explorar. Eu vou agora tentar chegar nessa estrutura aqui. Que aqui parece um tipo de shop. Então bora agora pra aquela região. Pegar nosso transporte aqui. Ih. Funcionou não. Bora. Pegar aqui alguns blocos. Pronto. Finalmente eu tenho acesso agora a madeira. Então já bora tentar pegar aqui algumas madeiras. Já pra gente começar a fazer os próximos equipamentos. Agora sim. Agora sim. Pronto. Craft table. Já coloca. A partir de agora. Bora começar a evoluir um pouco nossos equipamentos. Nice. Já tem um machado mesmo. Bora aproveitar pra descartar o restante dos recursos que a gente não tá precisando. Na verdade eu acabei encontrando também esse item aqui. A gente tem combustível agora. Então bora aproveitar agora pra gente começar a dar uma olhada aqui. Porque se vocês prestarem atenção. Mano. Isso aqui é. Uma cidadezinha. Olha. Parece que tem um helicóptero aqui. Eu depois vou dar uma olhada pra lá. Tá começando a anoitecer. Então filhotes. Eu vou continuar desbravando um pouco mais esse mundo. Lá pro nosso quinto dia. Eu chamo vocês. Bora nessa. Filhotes. Estamos agora no nosso décimo dia. Eu acho que começou um blood moon. Eu preciso arranjar um jeito de conseguir sobreviver. Porque já deu pra ver que aparece muito mob. Bora. Eu não consigo correr. Eu tenho granada. Eu tenho granada. Vou deixar as granadas aqui na nossa mão. Cadê elas? Bora. Eu preciso arranjar um jeito. Esses bichos são muito mais resistentes. Recarrega. 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 Eu não sei onde eu estou. Mas eu acabei descobrindo. Parece que é uma nova cidade. Uma nova cidade. Caracoles, mano. O que aconteceu aqui? Olha as hordas de infectados vindo pra cá. Sai. Gatinho. Corre, gatinho. Minha comida. Eu estou com a impressão que a munição acabou. Eu estou com essa leve impressão. Não, só recarrega rápido agora. Mano. Eu vou entrar dentro desse prédio. A gente está em uma Blood Moon. Significa que eu não vou conseguir dormir. Eu estou agora. Indo para o nosso décimo dia. A nossa situação não está fácil. Mano. Aqui o prédio. Bora continuar subindo. Com sorte a gente vai conseguir encontrar alguma coisa. Filhotes. Eu estou quase chegando agora no topo. O que é isso? Não abre pelo visto. Oh my gosh. Oh my gosh. Eu sei onde eu estou. Óbvio que não. Preciso de um equipamento. Não. Sobe. Já está amanhecendo. Mas eu... Olha o que eu acabei encontrando. Só para isso chegar ali em cima. Só para isso chegar ali em cima. Bora. Vai, vai, vai. Vai. Tem quanto de combustível? Tem pouco. Tem pouco. Mano. Eu vou tentar voltar para a nossa casa. Aqui, aqui, aqui é a nossa casa. Continua. Continua. Caracoles. Caracoles. Eu consegui passar e sobreviver a uma Blood Moon, mano. Caracoles. Foi surreal. Foi surreal. Mas eu consegui sobreviver. Eu consegui sobreviver? Sai. Ok. Consegui eliminar ele. Mano. Que insano. Que insano. Filhotes. É oficial. Terminei de chegar no nosso dia 11. Eu achei que a gente estava indo para o décimo dia, mas a gente está indo para o dia 11 agora. Caracoles. Finalmente. Finalmente. Amanheceu. E eu acho que aqui não é a nossa casa, não. Nossa casa fica do outro lado ali. Onde que a gente está agora? Eu não sei. Filhotes. Eu preciso ainda explorar muito. Mas muito mesmo esse mundo. E dessa vez, a gente acabou encontrando um equipamento que vai me ajudar. Eu acho que eu tenho até combustível aqui. Tenho. Eu vou colocar todo o combustível agora nesse avião. Então, já bora encher aqui, ó. Bora encher tudo. Depois a gente se preocupa. Porque a nossa sobrevivência vai ser prioridade. Mano. A partir desse exato momento. Eu vou começar a explorar mais um pouco esse mundo. Então, galera. Já estou guardando aqui o restante do equipamento que a gente vai necessitar. E eu quero que você faça algo bem divertido para mim. Eu quero que você comente. Deixe o seu like. E compartilhe com todo mundo que você conhece. Porque a partir desse exato momento. A partir desse exato momento. Eu não tenho equipamento suficiente. Nem munição. A gente agora só tem isso aqui, ó. A gente agora só tem 22 balas para poder resolver os nossos problemas. E, mano. Já se inscreva. Comente. Deixe seu like. Porque assim o YouTube vai entregar o nosso conteúdo para mais pessoas que gostam do conteúdo igual a vocês. Filhotes. Bora nessa. Eu quero 1500 likes para trazer os 200 dias em um apocalipse zumbi. Mano. Esse mapa aqui é muito grande. Olha o tamanho dele. E lembrando que ele está bem na descrição para vocês poderem jogar. Então, bora continuar a nossa exploração. Lá para o nosso dia 20. Eu acho que eu chamo vocês. Se eu encontrar qualquer coisa diferentona, eu chamo vocês do mesmo jeito. Bora nessa. Filhotes. Terminei de aterrissar por aqui. Porque o nosso combustível está acabando. Eu preciso ser um pouco mais rápido. Porque aqui está cheio de zumbis. Eu peguei granada. Peguei. Mano. Eliminei muito desses bichos. Estou agora. No nosso dia 26. Vou aproveitar para a gente rilar um pouco. E vai jogar granada aqui. Ok. Funciona. Joga outra ali do outro lado. Mano. Já está anoitecendo. Explode. Ok. Eu acho que já é mais do que o suficiente. Não tem mais munição. Acabou. 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 Parece que ali tem uma torre. Eu vou para lá. Que aqui eu não vou conseguir ficar muito tempo, não. Eu estou ficando literalmente sem recurso. Mano. Olha o tanto de pequeno. Caracolins. São muitos. Eu vou deixar de existir. Vou deixar de existir. Não dá, não. Vou ter que dar a volta pelo outro lado. Caracolins. Caracolins. Ainda tem muita coisa para a gente ver. Pronto. Consigo correr. Eu vou para aquela instalação daquela torre. Talvez tenha alguma coisa que a gente possa fazer lá. Eu estou torcendo que sim. Se não tiver, será o nosso fim. Mano. Olha que coisa mais linda sou. E sabe qual é o pior? Eu não tenho munição. Aqui. Achei. Uma entrada. Mas o que é isso? Eu acho que eu estou preso aqui. Ah, vai. Caracolins. Não dá. Eu preciso fugir. Eu preciso fugir. Mano. Deve ter alguma escada por aqui. Será? Não tem. A escada está quebrada. Nada bom. Nada bom. Eu preciso rilar um pouco da minha vida. Pronto. Filhotes. Bora tentar eliminar esses bichos. Não dá. Não dá. Não dá. Não estou tancando. Não estou tancando. Preciso ser um pouco mais rápido. Se eu quiser fazer alguma coisa. Olha que estrutura é essa aqui. Ai. Mano. É um aquário. O que é isso? Mano. Ali. Ali. Aqui. Aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Mano. Olha isso aqui. Ó. Parece que tem uma saída por esse lado. bora, bora, bora. Ok. Assim eu acho que ele já não consegue pegar a gente. Caracoliz. Essa foi por muito. Mas muito pouco. Mano. Que lugar belo, hein? Ó. A cama. Vou pegar essa cama aqui pra mim, então. Vou ficar com ela. Assim eu só preciso agora encontrar um lugar seguro. Ok. Eu tô com a cama. Esses gnômios são muitos. Aqui tem muito XP. Calma. Aqui pra cá. Eu vou pra essa direção. Eu vou pra essa direção. Tem um botão? E bora passar a nossa noite bem aqui. Mano. A gente tá suave. A gente tá suave. Tinha 27 adquirido. Tem alguns infectados nessa região. Uma coisa que eu percebi. Eles já estão muito, mas muito... Existente. Ok. Vou pegar essa cama aqui pra gente continuar a nossa aventura. Vou começar a explorar mais um pouco essa região. Caracoliz. Aqui parece que era uma área de controle. Eu não sei exatamente o que acabou rolando. Tem flechas. Eu joga. Ok. Eu ganhei alguma habilidade? Ninguém foi nada. Tem muito infectado. De onde tá vindo? Então a única coisa que eu posso fazer agora é pegar esse item aqui. Nice. E bora tentar cair fora. Eu preciso cair fora daqui. Eu não sei exatamente onde é a saída. Coloca. Mano, que loucura. Olha, é um pouco da cidade. Parece que é a região onde passa o trilho. Hum, bem interessante. Bora continuar então que eu vou cair fora agora daqui. Enquanto a gente tava explorando eu acabei encontrando um centro de evacuação. E aqui já dá pra ver que tem muitos mas muitos infectados. Já tem um vindo pra cá. E eu que não vou tratar com outra... Tem muitos zumbis aqui. Oh my gosh, minha vida. Mano. Eu vou tentar entrar dentro desse avião. Pronto, consegui eliminar. Aqui tem umas municípios... Eu não sei do que. Tem alguns foguetes. Eu não sei pra que serve. Aqui. Aqui tem um arco. Um arco. Talvez possa ser útil. Eu não consigo passar. Eu não consigo passar. Eu não consigo passar. Assim eu consigo me regenerar um pouco. Recarrega. Recarrega. Eu não consigo passar. Mano. Vai. Mano. Mano. O bicho não cai. Caiu. 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 Tem outro vindo pela direita. Eu não consigo recarregar. Eu não consigo recarregar. Caracolis. 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 Aqui tem um 12. Mano. Minha vida. Eu preciso... Eu preciso me regenerar. As munições que eu peguei não se vêm de nada, mano. Ah, não dá. Esquece esses bichos. Bora voltar por onde a gente veio. Cara, isso aqui é claramente uma área... Não, não dá pra gente ficar. Bora cair fora. Bora cair fora. Não dá pra gente ficar aqui. Galera. Eu consegui finalmente fugir daqueles bichos. Mano. A nossa situação não tá nada fácil. A nossa situação não tá nada fácil. Eu vou aproveitar agora esse exato momento pra fazer a única coisa que eu posso. Vou pegar o nosso helicóptero. Nosso helicóptero nada. Nosso avião. Foi. E bora tentar cair fora daqui. Ele não dá ré. Consigo pegar na mão? Consigo. Pronto. 5, 4, 3, 2, 1. Sobe. Bora continuar explorando. Bora continuar explorando, filhotes. Enquanto sobrevoava, acabei passando do lado de uma área que parece que foi afetada por radiação. Talvez uma forma de tentar eliminar. Mano. Surreal. Eu vou agora pra essa área aqui porque parece que tem um trem de pouso pra essa região. Vou seguir reto. Eu terminei de aterrissar o nosso avião, mano. Eu estou agora no centro da cidade, pelo que parece. A área está completamente desolada, como se tivesse ocorrido um bombardeio, talvez, aqui. Parece que isso aqui é uma cafeteira. Eu não sei qual é o nome desse treco. Mas eu preciso agora... Cai fora daqui o mais rápido possível, filhotes. Já que aqui, pelo visto, não tem nada. Apenas destruição. Bem preocupante, bem preocupante. Olha, eu vou seguir pra aquele lado mesmo. Mas antes... Vou ver se aqui tem alguma coisa que eu posso utilizar. Galera, eu juro pra vocês. Essa cidade está surreal. Aqui parece que era uma biblioteca, se eu não estiver enganado. Ou alguma coisa do tipo. Tem nada. O restante da ponte. Tá. A gente vai ter que... A gente vai ter que cair fora daqui, mano. Bora agora começar a verificar um pouco as áreas. Cara, tem muita coisa pra gente ver. Stand... É stand isso aqui? Pelo visto é. Isso aqui é uma porção de... Náusea. Não é bom não. Mano, pelo visto aqui não vai ter nada. Vou continuar então a nossa investigação. Anoiteceu. Eu terminei de dar uma olhada na cidade. Não encontrei nada. Que quantia absurda de mobs é esse aqui. Não, não dá não. Eu vou tentar invadir essa área aqui. Caracoliz, fio. Ai, um anão. Ai, bicho, me deu um susto agora. Filhotes. Anoiteceu. Estamos agora. Uma blood moon, se eu não estiver enganado. Não dá pra dormir, ó. Isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Bora dar uma olhada nesse helicóptero. Nada. Ok. Ok, ok. Eu não posso parar. A cidade, pelo que eu entendi, deve estar infestada de zumbis. Mas essa área aqui, estranhamente, não tem ninguém. E filhotes, não dá pra gente ficar aqui, não. Galera, não vai dar pra gente ficar aqui. Tem alguma coisa muito errada. Pelo que eu entendi, parece que os zumbis, eles não passam por aqui. Ou aqui tem alguma coisa muito errada. Ou aqui é um save. Uma área segura. Por que eu não tô zoando? A gente tá em uma blood moon. Olha o que eu tô falando. Não spawn aqui dentro. Que bizarro. Bora nessa. Joga na frente. Esse gato joga. Sobe, 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 sobe. Eu não vou conseguir planar. Ele não quer subir. Ele não quer subir. Sobe, sobe. Aí, pronto. Agora tá indo. Nice. Nice, nice. Não dá pra gente ficar ali embaixo, não. Eu vou pra um dos prédios mais altos. Que eu acho que é esse bem aqui. E a gente vai passar a noite aqui. Você vem comigo. Tô que nem ferrando que eu vou subir aqui de novo. Caracoles. Olha. SOS. Deixa eu ver aqui no mapa onde a gente tá. A gente tá aqui. Pelo visto, a cidade, ela puxa mais um pouco pro lado. E eu não tô zoando. Eu tô carregando o avião nas mãos, mano. Sou, sou forte. Sou, sou, sou forte demais. Caracoles. Que lugar é esse? Deixa eu ver o que que tem aqui. Um belo nada. Que demais. Filhotes. Eu vou começar... Aqui, ó. Pronto. Filhotes. Eu agora vou ter que esperar amanhecer. Tu não cai? Não. Eu vou ter que esperar amanhecer porque aqui... Eu não sei o que que tá rolando. E eu não sei o que que tá rolando. Mas eu acho que eu estou agora em uma Blood Moon. Eu vou ter que esperar o máximo de tempo possível. Filhotes. Eu estou agora no nosso dia 65. Eu estou ainda perdido explorando esse mundo incrível. Incrivelmente devastado. É isso que esse mundo é. Incrivelmente devastado. Bora pegar aqui. Mano. Eu precisaria arranjar um jeito de entrar aqui. sem deixar de existir. Eu vou pro outro lado que ali tem algumas vinhas. Vou tentar descer por elas. Filhotes. Já sei o que eu vou fazer. Calma aí. Eu vou jogar o helicóptero pra esse lado bem aqui. Vai lá, filhão. Nice. E eu vou tentar entrar de algum jeito. Caraca, o Lies... Tá muito perigoso. Aqui. Parece que isso aqui é um hotel, se eu não estiver enganado. Sim. É um super hotel. Um super mesmo. Vixe. Nossa, a comida daqui a pouco vai começar a acabar. E também faz muito tempo que aqui não rola nada. Cara, eu não sei exatamente o que é que tá acontecendo. Mas eu vou pegar esse galão de combustível que eu tenho. E vou colocar aqui. Pra gente encher pelo menos o nosso transporte. Antes que ele... Acabe o combustível. Definitivamente, se a gente estiver voando, seria muito perigoso. Nice. Eu acabei também pegando esse outro equipamento. Que é basicamente... Lança-foguete. Caracoles. Bora dar um bisu por aqui, mano. E eu já quero que vocês façam uma coisa. Deixem mil riquetes likes pra gente trazer os 200 dias em um apocalipse zumbi. Lhotes, eu quero trazer os 200 dias. Então... Já comentei pra gente. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Que engraçado. Tem coisas aqui muito diferenciadas. Seja bem-vindo... Ah, entendi. Isso aqui é um comunicado de alguma coisa. Eu vou pegar agora o nosso transporte. E a gente vai continuar explorando esse mundo. A gente está agora no nosso dia 65. Significa que a gente já sobreviveu muito. Mas muito tempo. A gente sobe aqui. Acelera. E sobe. Filhotes. Bora nessa. Enquanto a gente sobrevoava, acabei... Achando essa estrutura. Filhotes. A gente pode montar o nosso primeiro abrigo. E único aqui. Parece que é uma base militar. Caracoles. Aqui, pelo visto, não vai dar dor de cabeça, não. O que é de diabo? O que é de diabo? O que é de diabo? Pelo menos o sistema de defesa deles funciona Caracoles Que massa Eu vou aproveitar pra gente então guardar os nossos recursos aqui Pelo menos o que estão faltando a gente vai ter que colocar aqui Descartar essa carne podre Filhotes Eu vou ter que montar abrigo aqui mesmo E agora bora aproveitar pra gente dormir E a partir desse exato momento Eu vou continuar explorando esse mundo Aqui tem o que? Caracoles Tudo pegando fogo Tem uma instalação ainda subterrânea Isso é muito merece, muito merece Bora continuar explorando Aqui é o nosso abrigo principal então Olha, parece que aqui tem um Uma aldeia Isso aqui parece muito uma aldeia Lembrando que agora a gente já está no nosso dia 81 A nossa comida já está começando a ficar escassa Mas ainda bem que a gente tem muita Então eu tô suavizeiro Tô suavizeiro Sabe uma coisa que eu percebi? Eu deixei minha munição pra trás Enquanto eu estava subindo a montanha Acabei encontrando Dois caminhos Esse E aquele ali Eu primeiramente vou ver Esse prédio aqui de cima Depois a gente desce E a gente dá uma olhada aqui embaixo Galera Eu não sei o que que a gente vai encontrar Ou deixar de encontrar Eu sei Que isso aqui parece muito Um vulcão Em Ui Mano Tá em erupção estreco Meu foco agora é chegar bem ali Pra ver o que que é isso Parece que aqui é uma vila antiga Então a gente não pode parar E eu quero dar um bizu aqui Filhotes Mano Olha isso aqui Isso aqui parece que é Uma coisa de luxo Olha o item Eu não vou precisar Tem TNT Tem corda Mano Isso aqui tá surreal Galera Mas Pelo visto aqui não tem nada Bora voltar então Pra aquele lugar Onde a gente estava E depois a gente se preocupa Aqui Finalmente eu cheguei E bora dar um bizu aqui Mano Eu tô no nether Filhotes Eu tô no nether Eu tô dentro De uma caverna Tomando cuidado Que que tá rolando aqui Mano Agora eu queria um helicóptero Agora eu queria um helicóptero Eu vou aproveitar então Pra pegar alguns blocos Algumas dessas nether hacks Porque do nada A gente tá em um apocalipse de zumbi Do nada O overworld se torna um nether E do nada Eu não sei onde eu estou Parece que tem um caminho Por ali Se a gente for pelo outro lado A gente consegue ficar de boa Bora então Tentar chegar naquela base Caraca Eles filhotes Loucura Então já bora aproveitar Pra gente pegar aqui Mais alguns blocos Que a gente precisa Eu não posso parar Eu não posso parar Isso aqui já deve ser Mais do que o suficiente Eu vou tentar chegar ali Do outro lado Porque a gente terminou De encontrar um mistério Muito grandioso Eu não sei exatamente O que que é isso O que significa Ou deixou de significar Eu sei de uma coisa Que Basicamente Eu quero dar uma olhada Naquela estrutura E pra isso Eu vou ter que puxar Um fio de bloco Cara Isso aqui é lava Ali embaixo Caracoles Bixe Muito Muito perigoso Pronto Consegui passar Mano Onde a gente tá Mano Onde a gente tá Tem umas cabeças De Wither aqui Oh my gosh Caracoles Olha aquilo ali Filhotes Quando eu tô com essa espada Na minha mão A minha vida Sobe Muito Mano Acabei de pegar um item Que pode ser muito poderoso Muito poderoso Caracoles Então valeu muito a pena A gente vir pra cá Olha quem apareceu aqui Mano Surreal Ai Ok Pelo visto é um elevador Que pode levar a gente Lá pra cima Mas tá Como desce Eu não sei Eu não sei Em via das dúvidas Bora colocar bloquinho aqui Subindo Caracoles Filhotes Acabei descobrindo Alguns corres Muito 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 Bérez Muito Bérez Bora nessa Tem alguns corres Mano Eu não sei onde eu tô Poção De resistência Ao fogo Fire Resistência Eu peguei Obvio que não Oh My Gosh Filhotes A espada já me concede Essa resistência Ao fogo Caracoles Bora deixar ela aqui Enquanto eu rilo um pouco Da minha estamina Filhotes Já anoiteceu Eu vou cair fora daqui agora Eu vou cair fora daqui agora Muito perigoso Bora descer lá Pegar o nosso avião E voltar pra Sei lá onde Tô impressionado Bora nessa Galera Termina a gente Pegar aqui Sobe 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 Foi Subiu Consegui 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 A gente tá agora do lado Eu só vou esperar agora amanhecer É só isso que eu preciso Bora esperar amanhecer Depois a gente se preocupa Finalmente amanheceu E agora que amanheceu Eu posso continuar explorando um pouco mais esse mundo Mano Eu descobri muita coisa Muita coisa Parece que aqui ó Tem uma praia pra essa área da esquerda Então Bora dar um bisu nas praias Acelera Vai Mano Tem radiação Tem radiação Precisa sair Como tá minha estamina Mano A área já foi contaminada por radiação Não vale a pena Lhotes Eu vou seguir reto então Vou seguir reto Até ver o que que eu encontro Finalmente eu cheguei no nosso dia 100 Galera eu estou agora no nosso dia 100 Nesse dia 100 de exploração Lutando contra os monstros gigantescos e colossais Mas eu Vou dar uma olhada No nossa última área A área que eu Pretendo dar uma olhada Parece que Se eu não estiver enganado Um avião Caiu bem aqui mano Olha Olha dá pra ver Isso aqui é a asa do avião Isso é a asa do avião Mano O que que aconteceu aqui Caras Dá pra ver que Boa parte do avião Tá aqui dentro também Mano Olha isso Olha aqui o restante do avião Caracoles Será se alguém conseguiu ficar vivo Eu acho que sim O sistema de evacuação Parece que funcionou Mano Caracoles Filhotes A nossa situação não está nada simples Estamos agora Enfrentando Um dos maiores problemas Que a gente poderia ter Estamos no nosso dia 100 Tem um avião gigantesco Gigantesco Que acabou caindo por aqui Filhotes Cachorro Por que eu ouvi um cachorro Tira esse treco daqui Será se tem algum Eu não sei Eu não sei Eu não sei Bora dar uma olhada Porque aqui talvez tem algum cachorro Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada aqui em cima Tem um lobinho Tem um lobinho aqui gente Tem um lobinho Tem um lobinho E o lobinho E o lobinho está aqui Eu vou tentar encontrar algum tipo de comida para ele Olha Aqui tem Aqui pelo que eu entendi Tem um osso de Tem um osso Tem Lobinho Cadê você filho Vem cá Ei Caracoles Mano Bora ver se eu encontro um filhote extra Para esse lobinho bonito Mano Lobinho Me acompanhe filho Me acompanhe Eu terminei de resgatar agora um lobo Caracoles Minha vida caiu muito Filhote Já vai anoitecer A gente está indo agora para o dia 101 E lembrando que eu quero 1500 likes Para trazer os 200 dias Todos esses 100 dias que eu estou trazendo No mês de novembro Eu vou trazer os 200 dias Lembrando também que se vocês quiserem jogar No mesmo mapa que a gente está jogando Ele vai estar bem aí na descrição E também a gente agora criou o Patreon do canal Onde vocês têm acesso a todos os nossos mods e mapas Apenas para download Exclusivamente para vocês Bora aproveitar aqui Bem lobinho Mano Nosso transporte está lá em cima Eu não posso voar com aquele transporte Eu vou ter que ir lá para cima Pegar o nosso transporte E a gente vai voltar para a área onde eu marquei A gente está agora 500 metros de distância Isso é pouca coisa É muita pouca coisa Então bora tentar subir logo Porque assim Eu consigo chegar em algum lugar Descansar E porque daqui a pouco Pode rolar um Blood Moon Já que a gente está no nosso dia 100 Eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível Que a gente vai ter que pegar isso aqui na mão E eu vou ter que andar 500 metros para aquela 700 metros para aquela direção O lobo está comigo? Filho Não fique longe Não fique longe Agora aqui eu vou ter que dar um antiparkuzeiro Vem lobo Logo os zombies estão aparecendo Lobo A gente tem que ir pela principal Tem algumas barricadas aqui Filho Elimina ele Cara eles atacam meu Não Não Vem lobo Lobo rápido Come Vem Eu preciso agora chegar Nesses 500 600 metros Está reduzindo Filhotes Eu vou Mano Vem lobo Por que eu estou ouvindo Barulho de porcos Aqui mano Ai que medo Lobinho Come Mano Mano Lobo Cuidado Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Teleporta pra mim Vem teleporta pra mim Lobo Lobo Eu perdi meu filho Galera A única coisa que eu sei Que estou sozinho de novo Digite F aí pra mim Porque meu lobinho deixou de existir 500 metros 500 metros Aqui Nice A nossa comida está quase acabando Bora nessa filhotes Bora continuar avançando Filhotes Está faltando agora 300 metros A gente está indo agora pro dia 101 Eu só preciso Gato? Eu vi um miado Isso aqui parece um lava jato A gente vem por aqui Eu vou abrir caminho Eu vou abrir caminho Pronto Já consigo passar por ali Filhotes Eu só preciso arranjar um jeito de entrar Os zombies já estão aqui dentro mesmo Olha o cara ali com um zombie com um porrete Bicho Não dá não Não dá não Quebra Ah não dá Não dá Não tenho paciência Isso aqui parece que é um tipo de parque Foguete Foguete Pronto Recarregado Onde fica? Mano A gente vai terminar onde tudo começou Filhotes Sobe por aqui Nice Vou ver se eu consigo dormir A monstro por perto Eu não consigo passar Parkour Se eu não estiver enganado Tem um outro meio de transporte ali na frente Mano O meu E filhotes O nosso ele E filhotes O meu avião Quebrou viu Ele quebrou Isso é muito preocupante Muito preocupante Pelo menos agora a gente tem esse aqui Que é o nosso último Vamos Vai Eu tô ouvindo eles quebrando os blocos Porque assim a gente pelo menos Restringe o spawn deles Galera Já está amanhecendo A gente está indo agora para o dia 101 E eu quero que você comente Deixe seu like E se inscreva Agradeço cada um de vocês que participaram Porque a gente agora está finalizando nosso dia 100 Indo para o dia 101 E filhotes Não se esqueça que quando a gente bater 1500 likes Eu vou trazer os 200 dias Então já se inscreva Deixe seu like E filhotes Até o próximo vídeo Finalmente Amanheceu E eu consegui sobreviver 100 dias Em um apocalipse zumbi No Minecraft 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 No Minecraft